Oi, gente do meu canal. É final de tarde. O sol já está se pondo e a noite já está chegando. É momento de reflexão do dia a dia, do seu trabalho, da sua missão, do seu lazer, para que Deus abençoe, porque a noite vem e o dia vai raiando, quando a madrugada vai saindo. Então, pense bem. Todos nós somos filhos de Deus e devemos sempre praticar o bem, para que o mal caia em terra. Deus é Pai, Pai de todos, mas todos temos que seguir os mandamentos Dele. Um abraço. Continue inscrevendo no nosso canal, Cícero e Vem Convidados. E divulgue mais, para que as pessoas se inscrevam, para que nós possamos montar a equipe e fazer as edições das notícias, das notificações. Assine também, toque lá no sininho, toque lá no ok também, para que vocês possam receber mais notificações. Obrigado a todos que inscreveram e estão se inscrevendo também no canal Cícero e Vem Convidados. Você que está ouvindo essa mensagem, se inscreva também, chame alguém para escrever. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e um excelente amanhecer do dia, para começarmos a batalha do trabalho, a batalha do viver. Um abraço. Fique com Deus.